Salve, salve rapaziada, Lucas Bercht trazendo mais um vídeo pesado aqui pra vocês. Já faz muito tempo que a gente não faz uma trollagem legal nesse canal, então eu decidi fazer uma trollagem. Sabe com quem, meu amigo Claudio? Ai que legal, patrão, quando você envolve trollagem eu adoro. Eu vou fazer uma trollagem com a Alice, mano. Ai como que vai ser, patrão, me conta, porque você não pode falar só o começo. Bom, Kino, ó, seguinte, a gente tá aqui na mansão, a gente tá indo pra vila agora, porque a Alice não tá aqui, ela tá lá na casa dela. Só que agora são sete da manhã, e hoje a Alice não tem aula, ela vai acordar, mano, tipo umas dez, onze horas. E a gente vai correr pra lá, eu vou fazer furinhos, olha, tem aqui, ó, maquiagens de zumbi, sabe rapaziada? Aquela massa, ó, mostra, essas massas aqui, ó, dá pra fazer machucada, fazer muita coisa. O Claudio faz o que ele quiser, e a gente vai fazer furos na mão dela, e aí a gente vai acordar, aí ela vai falar, Alice, o que que é isso? Moça, erupia. Aí, mano, ela vai ficar em choque, ai! Mas então, rapaziada, eu já liguei pra Belle, já avisei ela, ela já confirmou que a Alice ainda tá dormindo, e que pelo jeito ela foi dormir tarde, ela não teve a dormir até tarde, então dá pra gente ir e fazer a trollagem. Quem será que ela puxou, fez acordar tarde? Ai, meu. Hoje eu tô até, ó, com os olhos todos inchados, que eu queria acordar tarde, e acordei cedo. Vamos com a M4, trona hoje. Marcha. Acelerante. Ai, que legal. A gente marcha aí na minha amiga. Sabe o que eu ia falar pra você, ó, Fofoca, antes de nós ir? Se uma pessoa estivesse aqui, e você fosse com esse carro, a pessoa ia com certeza com você. Quero que você adivinhe quem é. A Maria Gasolina da Mansão Berti. Maria Gasolina? O que que é a Maria Gasolina? Onde que é a Maria Gasolina? Não pode ver um acelero que ele já tá dentro. Ah, é verdade. É Maria tudo, né? Maria Gasolina, Maria Chupeta, Maria tudo. Marcha, então? Marcha. Vai devagar, senão daqui a pouco ela escuta o barulho do leão, e acorda. Isso, devagarzinho, vai. Aí, boa. Agora vamos só mostrar pra Belha a massinha e marcha. Vamos lá, peguei. Boa. Claudio, você trouxe algum tipo de sangue? Trouxe também. Ah, então legal, né? Eu acho que é bom na expor, né? Pega na bolsinha aí, por favor. Só pega a bolsinha que tem tudo. Essa? Isso, essa preta. Cuidado com ela, Kaique, tá aberta. Agora eu sou o machucadinha. O machucadinha. A criança tá acordada. Essas crianças dormem com a galinha, padrão. Mas eu acho que é você que vai ter que fazer, eu sou meio desastrado com essas coisas. Eu posso fazer pra você. Olha, velho. Lavando louça, coisa que não acontece nessa casa. É difícil. Caiu na cama? Caiu. E as crianças também caem na cama. Isso é o que é isso? Não, que nojo. Coco. Coco. Bricadeira, isso aqui, olha. É cheiro daquelas massinhas que as crianças brincam, play, play, play. Mas é, eu vou te mostrar. É tipo machucado. Eu vou fazer na Alice. Sabe aquele fobia? É isso que a criança vai fazer. Cheio de buraquinho na mão dela. Aquela... Ai, meu Deus. Que a pessoa não pode olhar, sabe? A menina vai ter um treco? Eu acho que ela vai ter um treco também. Não, mas ela vai ficar elogiada. Você acha que é melhor fazer na mão, assim, na palma da mão ou em cima da mão? E eu acho que é melhor fazer aqui, ó. Eu acho que é melhor em cima, porque se ela fecha a mão... É, é verdade mesmo. O que é que fazer em cima? Em cima, um burro. Ai, desculpa, eu tava tentando só. Primeiras damas. Ei, tá pegando. Tá, barulho. Dormindo, que tá. Ai, que preguiçosa. Igual ozinha eu, né? Igual ozinha eu. Preguiçosa igual ozinha. Vamos fazer até a noite, pra dar pra enxergar. Você não? Isso é super boa. Nossa, aí tá perfeito. Nossa, o jeito que ela dorme. Qual é o dorme? Assim. Você dorme assim, ó. Não, esse é você. Top, melhor você fazer. Tá bom. Ouça o que eu faço. O que eu faço é você, depois eu arrumo. Eu pego bastante, ó. Bastante. Sim? Mais. Sim. Isso. Tem que segurar a mão dela pra passar. Isso. Ela não rompa igual eu, não. Tem que pegar uma espátula aqui, ó. Vou fazer os furinhos. Esse é o menor. Eu acho que tem que pôr mais. Regime a mão dela de furos. Agora é sua vez, eu já comecei. Tá bom, vou terminar pra você. Esse é o artista profissional. Você vai acordar, ela tá matando. Você não for, eu juro que não vou. Tá bom. Vai, garoto. Você consegue. Vai, garotinho. Quase. Ah, não, 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 não. Se você acordar, ela vai matar, você. Sabe como é o nome disso? Maracujina. É sério? Quer ver? Por aqui, ó. Ah, não, não. Eu acho que... É pé de maracujá. Ah, é pé de maracujá. Agora é do sangue, peraí. Deixa eu pegar o sangue, peraí. Ela mexeu o braço. Bom, rapaziada, a hora que estiver pronto, a gente já volta. Bom, aí eu mostro. Rapaziada, olha. Olha como ficou. Olha, com o galo cantando já. O galo tá cantando, vai lamentando. Agora você vai chegar? Apaga a luz, apaga a luz. Velho, como que é o nome dessa doença? Tripofobia. Tripofobia, rapaziada. É pé de maracujá, não? Maracujá no pé. Maracujá no pé, o pé do maracujá. Pesquisem aí pra vocês verem, o bagulho é muito nojento, credo. Aqui, ó. Olha lá, ó. É tipo isso ali, ó. Ai, credo, esse aqui tem berlin dentro. Tranquilo, rapaziada. É agora, vamos acordar ela e falar que ela tá com tripofobia. Vamos saber a gente mesmo, vamos fazer assim, ó. Vamos chegar animados, sabe? Tipo, falando que ela tá gravando um vídeo, olha. Ai, chegou a hora. Fica nervosa. Nervosa, nervosa. Bom dia, Alice. Oi, fofinha, bom dia. Os galos tão derrame, minha filha. Que isso, Alice? O que? Que, velho? Que medo é essa? Que longe de ver. Que isso, Alice? Credo, Zé. Credo? Que isso, velho? Na mão da Alice? Ô, velho. Vem, vem. O que é isso? O que é isso? Tá doendo sua mão? Tem um bicho que morder lá? Ah, mas não dá. Ai, meu Deus. Credo, meu. Ai, 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 não encontrei nem ligar. É aquela doença lá, mano, que entra bicho na mão? Ai, berne. Ai, que medo, velho. Eu não fiz nada. Berne, que isso? Ai, que horror. Por isso que não fez barra hoje? Ou você não tinha visto? Eu não tinha visto, meu Deus. Credo, meu, credo. Que nojo. Ai, que curativo. Isso aí é verme, é bicho. Deve estar cheio de bicho dentro, velho. Deve estar cheio de bicho dentro, velho. Tá doendo? Pega uma pinça para ele tirar com a pinça, os bichos. Mas, tenta tirar, por favor. Credo, Alice. Deve ser encarrafado. Credo, mano. Ai, credo. Tá doendo, tá doendo? Tá doendo um pouco. Vai, velho. Tira da mão dela. Pega uma pinça. Eu acho que a turma atira ele cachorro com a pinça. Pode molhar? Pera aí, acho que só vai tirar com a pinça primeiro. Ai. Meu Deus, o que é isso? Vai, velho. Com a pinça. Põe dentro do buraco. Ai. Quer que eu tire? Eu tiro. Eu não vou por a mão, não. Eu tiro. Segura aqui que eu tiro rapidinho. Que que é isso, mano? Pera aí, fechou. Vira para lá. Vira para lá, então. Eu não quero que você veja o bicho. Não quero que você veja o bicho, vai. Tira o bicho. Vê se vai doer, vê se vai doer. Tá doendo? Mostra o tamanho, velho. Segura, põe no copo, velho. Põe no copo, põe no copo. Credo. Põe aqui. Ai, joga lá. Nossa, tem todos, tem tudo isso. Vamos aqui, ó. Deixa eu tirar desse. Vira para lá. Ai, toma ele, toma ele, toma ele. Tá pulando. Pega o bicho. Joga e joga tudo junto, já. Mas o que é isso? Nossa, ele tá um palhaço. É doer, cara. Ó, o Bernie que eu fiz. Ai, o Bernie, é esse que é o Bernie. Tá banhando o seu buraco. Nossa, você é uma muito idiota. Eu vou fazer vingança com vocês. Agora, a Cali. Não, 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 não. Foi eu, não fui eu. Foi sua mãe. Foi sua mãe, foi sua mãe. Foi sua mãe, foi o Bernie. Foi sua mãe. Você viu que eles te amaram, eu. Foi sua mãe, foi sua mãe. Foi o Beto, foi o Beto. Eu vi a mãe do Claudinho. Só, mas aí eu achei que, sei lá. Era sonho. Era sonho. Tira agora, Claudinho. Ou você vai limpar com sua língua. Viu? mas ficou mal real. Ai, tá desfazendo tudo agora. Nossa, que loucura. Come um pedacinho, vai. Cheiro ruim. Eu como um pedacinho, eu como. Só tiver 50 mil likes esse come. Rapaziada, esse foi o vídeo trollando a Alice. Ela ficou em choque no começo, vai, fala a verdade. Quem que não ia se assustar com o suco dessa mão? Mas enfim, deixar muito like. Não vai dormir não, que agora a gente vai sair. É meio McDonald's. Tô voltando a lavar a luta. Muito like, se inscreve no canal, arruma 600 mil. E é isso, rapaziada. Tamo junto, vida boa. Beijo pra vocês. Não custa nada, tá? Ajuda a Alice aí.